Alô, meus amores, um grande abraço, mas hoje estamos de volta e quem tem direito aos programas sociais do governo federal? Você sabia que é necessário ter o cadastro único, mas como assim? Aliás, quem tem direito a fazer o cadastro único? Dá direito ao quê? Quais são esses programas? Bem, essa é a condição que é imposta pelo governo federal a todos os brasileiros. Para você ter direito a programas sociais é fundamental você acompanhar esse vídeo até o final. Presta atenção a todos os detalhes. Você vai entender as etapas para inscrição. Você sabia que o cadastro único é uma porta de entrada para ter direito a benefícios, a programas sociais? Exemplo do próprio Bolsa Família. Bem, o cadastro único é um registro que permite ao governo federal saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele foi criado pelo governo federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita. Ao se inscrever ou atualizar os seus dados num cadastro único, você pode tentar participar de vários programas sociais. Cada programa tem uma exigência experiência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre o seu cadastro atualizado. Preste atenção alguns programas que com o cadastro único você terá direito. Por exemplo, tem o programa Bolsa Família, que é o mais conhecido. Tem o programa Minha Casa, o ex Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde Amarela. Programa Casa Verde Amarela. Tem o Bolsa Verde. Tem o programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Tem o Formento, que é o programa de Formento às Atividades Produtivas Rurais. E aí vem carteira do idoso, aposentadoria para pessoas de baixa renda, que é o BPC, o LOAS. Tem o programa Brasil Carinhoso. Tem o programa de Cisternas, Telefone Popular, Carta Social, Pro Jovem Adolescente, Tarifa Social de Energia Elétrica, Passe Livre para Pessoas com Difície de Ciência. Isenção de Taxas em Concursos Públicos. Tudo isso é com Cadastro Único. Bem, como fazer, como utilizar, como pode para poder ter esse Cadastro Único, Alex? Bem, algumas pessoas fizeram esse questionamento e eu resolvi fazer esse vídeo para deixar bem claro. Famílias ou pessoas que moram sozinhas podem sim se cadastrar, somando aí o salário de todas as pessoas da família e dividindo pelo número de membros dessa casa, dessa família. O valor não pode ultrapassar a metade de um salário mínimo. Hoje é R$ 1.100, então a metade R$ 550, portanto, por mês. Ou a soma dos salários de todas as pessoas da família tem que ser, no máximo, o valor de três vezes o salário mínimo. Hoje R$ 1.100, então poderá ficar até R$ 3.300. Se estiverem em situação de rua, seja uma pessoa sozinha em situação de rua, em uma família em situação de rua, ou pode ser que você não esteja em nenhuma dessas situações, mas precise fazer o seu cadastro para receber um serviço que exija isso. Se esse fosse o caso, poderá também se cadastrar. Bem, as etapas para a realização do Cadastro Único funcionam assim. Para se cadastrar, verifique o local onde é feito o Cadastro Único na sua cidade. Você pode ir até o Centro de Referência de Assistência Social, que é o famoso CRAIS, para se informar ou procurar a Prefeitura. Inclusive, algumas Prefeituras exigem que você agende o seu cadastramento devido a essa pandemia. Então, tente planejar com antecedência e saber como funciona essa ação na sua cidade. A documentação em comum para todos os casos. É importante, no dia da entrevista não será preciso que toda a família vá até o local do cadastramento. Se você for maior de 16 anos e preferencialmente mulher, poderá cadastrar toda a família. Mas tenha muita atenção. A pessoa que prestar informação será chamada de responsável pela unidade familiar, que é o RF, um Cadastro Único. Um outro recado, a entrevista demora mais ou menos uma hora. Então, se programa aí para ir com tempo suficiente. Bem, sobre o responsável pela unidade familiar, o RF, deve comparecer com pelo menos um desses documentos. O CPF ou com o título de eleitor, no caso o responsável pela família indígena. Deve comparecer com pelo menos um desses documentos, o CPF ou título de eleitor, ou registro administrativo de nascimento indígena, que é o RANI, ou outros documentos de identificação, como certidão de casamento, carteira de identidade, que é a RG e carteira de trabalho. O responsável pela família quilombola deve comparecer com pelo menos um desses documentos, CPF ou título de eleitor, ou outros documentos de identificação, como certidão de casamento, carteira de identidade, que é a RG e carteira de trabalho. Os demais membros da família, o responsável pela unidade familiar, deve estar com um desses documentos de cada pessoa da família. Certidão de nascimento, ou certidão de casamento, ou CPF, ou carteira de identidade, RG ou carteira de trabalho, ou título de eleitor. Sobre o cadastramento de pessoas que não têm documento, caso tenha faltado algum documento seu ou de alguém de sua família na hora do cadastramento, é obrigação da Prefeitura fazer o cadastro, mesmo assim, mas atenção, nesse caso o seu cadastro vai ficar incompleto, e você não poderá participar dos programas sociais, por isso, leve todos os documentos o quanto antes para garantir todos os seus direitos, tá? Bem, sobre os documentos não obrigatórios, mas que ajudam no cadastramento em todos os casos, comprovante de rendereço, de preferência a conta de energia, comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens até 17 anos, se não tiver comprovante, leve o nome da escola de cada criança ou jovem, carteira de trabalho, canais de prestação, presencial variam aí de cidade para cidade, tá? Se você não souber onde é feito o cadastro, procure algum centro de referência ou assistência social, que é o CRAES, ou então o setor responsável pelo Bolsa Família no seu município, tá? É importante você ter essas informações. Quanto tempo de espera eu já falei, dura aproximadamente uma hora, e para você atualizar suas informações, você vai precisar atualizar o seu cadastro a cada dois anos ou sempre que tiver alguma mudança na família, por exemplo, alguém na família nasceu ou morreu, a família mudou de endereço, alguém foi morar em outro lugar, as crianças entraram ou mudaram de escola, alguém passou a ganhar mais ou menos na família, a família mudou de cidade, no caso de documentação, e a documentação em comum para todos os casos, no caso responsável pela unidade familiar, deve comparecer com pelo menos um desses documentos, CPF ou título de eleitor, o responsável pela família indígena deve comparecer com pelo menos um desses documentos, CPF ou título de eleitor, ou registro administrativo de nascimento indígena, que é o RANI, ou documentos de identificação como certidão de casamento, carteira de identidade, RG e carteira de trabalho. No caso, o responsável pela família quilombola deve comparecer com pelo menos um desses documentos, CPF ou título de eleitor, ou outros documentos de identificação como certidão de casamento, carteira de identidade, RG e carteira de trabalho. Os demais membros da família, o responsável pela unidade familiar deve estar com um desses documentos, cada pessoa da família, certidão de nascimento, ou certidão de casamento, ou CPF, ou carteira de identidade, RG, ou carteira de trabalho, ou título de eleitor. Bem, para mais informações ou dúvidas sobre esse tipo de serviço, você deve entrar em contato aí com o site da ouvidoria do Ministério da Cidadania, então você liga para o 121, que é o 121 da Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania, lembre que a ligação é de graça e pode ser realizada por telefone fixo ou celular, eu recomendo fixo, tá? É um serviço aí de Ministério da Cidadania, então, para você fazer algum tipo de reclamação ou sugestão. Portanto, pessoal, esse ou essas são as regras, é fundamental para que você possa ter direito a algum desses programas, para participar de algum programa social do governo federal, é fundamental você ter o seu cadinho único, sempre atualizado, se você conhece alguém que tem interesse, eu recomendo que você compartilhe esse vídeo com ele ou com ela. Todos os programas sociais são necessários ter o cadinho único, o cadastro único, tá bom? Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui, é importante você fazer isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome de inscrever, esteja destacado em vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho, você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Cadinho único, dá direitos, são vários benefícios, é fundamental, nesse vídeo você viu como fazer, quais são os benefícios que você vai ter direito, o CRAS e a Secretaria de Assistência Social no seu município, são os órgãos, os canais para você ter o primeiro acesso. Lembre-se de levar toda essa documentação. Se você pinta alguma dúvida, volta esse vídeo, que ele está muito detalhado, tá? A informação aqui é de primeiro, o principal, o verdadeiro, a doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blogalexsilva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blogalexsilva. Abraço forte, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri